Putaria na favela, novo piquinho da quebrada Putaria na favela, novo piquinho da quebrada Posiciona, e para, flexiona, e para, posiciona, e po Toma sua safada Posiciona, e para, flexiona, e para, posiciona, e para Putaria na favela, novo piquinho da quebrada Putaria na favela, novo piquinho da quebrada Putaria na favela, novo piquinho da quebrada Posiciona, e para, flexiona, e para, posiciona, e para Toma sua safada É uma dose de Jack pra ela, que ela fica surtadona Vai no toma, vem no toma, só pra aquecer putona Vai no toma, vem no toma, só pra aquecer putona Aquece, então vai e aquece, então vai e aquece Se movimenta e depois desce vai e aquece Vai e aquece, aí não vai e aquece Então vai e aquece, se posiciona e depois desce Se posiciona e depois desce Putaria na favela, novo piquinho da quebrada 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 E para, posiciona, e para Toma, sobra, só safada Putaria na favela, eu vou pique na quebrada Putaria na favela, eu vou pique na quebrada Posiciona, e para, flexiona E para, posiciona, e para Toma, sobra, só safada Dá uma dose de Jack pra ela Que ela fica assurtadona Vai no toma, vem no toma Só pra aquecer, putona Vai no toma, vem no toma Aquece, então vai e aquece Então vai e aquece Se movimenta e depois desce Vai e aquece Vai e aquece Então vai e aquece Se posiciona e depois desce Tipo, 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 ajecione do barco Ae, na moral, haha, é o DJ o Eric, porra Só putaria, só putaria DJ, ah, só pancada